Olá pessoal, tudo bem? Dessa vez eu vou fazer para vocês uma receita super rápida que é só misturar tudo para substituir jantar sem trigo e é super deliciosa, vamos começar? Para a minha receita vou usar meia xícara de leite a minha xícara é de 200 ml vou usar aqui 3 ovos vou misturar misturei bem agora vou usar aqui uma colherzinha de chá de sal o sal é a gosto vou usar aqui meia xícara de farinha de arroz duas xícara de polvilho polvilho doce estou usando o polvilho doce vou misturar olha só pessoal, misturei bem fica assim, vou usar agora duas colheres de sopa de queijo parmesão ralado uma latinha de milho verde drenada sem o líquido vou usar aqui 3 salsichas já cozinhadas o reche vocês podem usar da preferência de vocês e vou usar aqui carne moída também já cozinhada e temperada vou misturar olha só pessoal, misturei e ficou assim nesse ponto aqui, nessa consistência eu untei e polvilhei a minha forma vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus quando estiver no ponto certo eu volto para mostrar para vocês mas antes pessoal, eu vou jogar queijo mussarela por cima é opcional para gratinar agora sim agora eu vou levar ao forno depois eu volto para mostrar para vocês olha só pessoal já ficou pronto apenas 40 minutos no meu forno vou desenformar vou tirar um pedaço aqui para vocês verem olha só pessoal muito bom pessoal pode fazer que vocês vão gostar muito é isso aí pessoal vocês viram aí mais uma receita super fácil e deliciosa se vocês gostaram do vídeo não esquece de dar aquele joinha se inscreve também no canal e ativa o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu postar e compartilha também tchau pessoal e até a próxima Tchau, tchau.